Anteriormente em GTA V RP Eu vou subir o morro lá pra conversar com o bandido pra ver a proposta dele, vamos lá E aí, ó, cara aí Entra aí no carro aí, entra aí, por favor Cara, me diz a parada, como é que eu posso chamar você? Eu vi que você é o menino esforçado Pra galfar do carro, né? Eu vi que você é o menino esforçado e tudo mais Você pode me chamar de trincaxão, tá ligado? Trincaxão, beleza, trincaxão Bom, agora é a hora Que eu vou lá pra favela Vamos começar a vida de crime efetivamente Já peguei meu saltinha Tô aqui perto da favela, só tava marcando um 10 E vamos lá E aí, meu querido Dave? Tranquilidade Tranquilidade Aí, ó, comprei o carro aí, o saltinha Aí, pronto, aí, gostei, hein? Rapaz, bonitinho o negócio, não rasta no chão, não, é? Não, não, tá tranquilo Mas foi 10 mil Eu tenho 5 pra te dar aqui Ah, não, não, fica tranquilo Fica tranquilo É melhor dever 15 do que só 10, né? Tudo bem E vai o seguinte, vai, depois com os corres que você fizer hoje Você precisa, né? Comprar uma espada, entendeu? Uma nerf, sabe como é que é? Tô ligado Com certeza É, daí depois se você achar muita dificuldade Aí você fala comigo Porque daí vai ser mais isso que você vai estar defendendo pra mim, entendeu? Entendi Mas eu vou fazer o seguinte Eu não vou enrolar muito com você, não, ó O senhor entra no seu carrinho E aí o senhor me segue Ali que a gente vai Vou te mostrar umas paradas aí Bora Eu gostei aí do negócio de você sair aí, você viu? É, você viu? Já tá em cima do carro É isso aí A hora de fugir da polícia é a boa Esqueceu de verificar É, não tem nem essa, ó Parece o Goku É É, gente, ó Vai ter que dar uma escalada aí, ó Que eu não vou botar meu carro em cima desse morro aqui De jeito nenhum, entendeu? Tranquilo Aí, ó Já tá enxergando direito aí Tem vista Mas é menino novo, né, jovem Ah, vista bonita aqui, hein Vista mais privilegiada aqui da cidade Pois é, é isso aí E aí, você andou muito pela cidade aí? Conheceu bastante? Eu fui lá na prefeitura hoje Fui dar uma volta Conheci melhor um pouco a cidade É, foi bom Eu não fiquei rodando aqui também, não Que os polícia tava aqui Tava aí Aproveitei pra ir Assistir a Ana Maria Fazer uns negócios aí Jornal Corobe Spon Eu gosto de ficar televisão, entendeu? Claro Aí Liga aí Se adentra aqui, ó Aí, depois eu tenho que dar uma pisa Ah Que eu sei muito bem Que o senhor passou o número do telefone errado, viu? Você acha que tem algum tonto aqui, né? Eu passei lá no canal Eu sei muito bem o que você passou, é Passou que eu tentei mandar mensagem Caiu numa vela A vela ficou enchendo o saco Mandou nudes pra mim Falei Não sou seu marido Deu bafafá danado Por causa desse número errado Que você me passou aí É, eu não vou esquecer disso É, eu não vou esquecer disso tão cedo não Seguinte Tá vendo esse quadro aí Esse negócio no chão aí Sim, sim É o de lá, não é o de cá não É o de lá, é isso Peguei Se eu vai pegar aí Um Eu tô precisando agora Entendeu? De umas paradas de De Tem uma parada que eu tenho lá no interior lá Fazenda, entendeu? E eu preciso fazer uma ligação dessa fazenda pra cá Então você vai pegar o trampo de tráfico de maconha pra mim Entendeu? Pera aí Vê se você consegue fazer isso aí Peguei Tá certo É o seguinte Você Pera aí que eu tô escutando aí A polícia não tá fácil não aí, ó É Você vai Você sabe onde é que é a fazenda lá no interior lá, né? Do lado da rodovia Você pega a bandeirantes aqui Sentindo paletotentes Lá no meio do caminho lá Passou presídio Foi embora Vai embora Vai embora Aí você lá no fundo Tem uma fazendinha na beira da rodovia Você manja onde é que é Ou eu vou ter que me ir lá com você a primeira vez Não, calma aí Ah, eu acho que você onde é Fica ligeiro Sim, sim Fica ligeiro, fica ligeiro Não, eu entro Eu marco pra você Aquela porcaria que você comprou tem 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 Isso, aí eu marco pra você lá Fala o seguinte Fica tranquilo Fica atividade aí que tem Tem barulho estranho Os PMs tão Tão É Não sei não Chega aí Andar com a peça na mão assim É uma boa ideia É Afinal ele tá em casa Os PMs sobe aqui A gente tem essa coragem Avisou Pô, essa visão aqui é show É, eu tô precisando de gente Entendeu A gente precisa Depois que você pegar esse trampo aí Se você fizer direitinho Você vai ser o recrutador nosso aí Tá ligado Caralho Os PMs tão com isso Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Tá de normal Não aconteceu nada Vem ali comprar um lanche Entendeu Aham Desmarca esse negócio Desmarca esse negócio que você marcou aí Andi Não foi que eu marquei isso não É, então desmarca aí Não vai, marca o roxo aí O amarelo Achou aí Aí Aí, pronto É lá, entendeu Você vai chegar lá Tem a plantação Já tá tudo no esquema É só você chegar lá Colher a parada Entendeu Fazer o processo E ó Dá a linha Vende rapidão Tá ligado Demorou Beleza Então fechou Valeu Aí, eu gostei de sair disso aqui Rapaz É uma velocidade Moderna, né É Vai lá Vambora Valeu Tricachão Bom, meu carro é carro zoado Então eu subo aqui mesmo Não ligo não Cara, só uma coisa O que é esse troço amarelo Marcado no mapa Essa é a minha dúvida Você viu O Tricachão tá precisando De gente Exatamente É o que é a minha intenção Eu não entendi Por que a polícia Veio atrás de mim A gente não fez absolutamente nada Caraca, o viado ali Bom, então o Tricachão Deixou o dinheiro comigo também Eu primeiro quero ver O que é isso que tá marcado E amarelo Porque eu cancelei Emissão táxi Eu acho que tem a ver Com a emissão da Da maconha Aí, o que que é isso A gente tá faltando Seis maconhas Ah, então eu tenho que ir lá Na fazenda Pra pegar E depois vir aqui Entregar a maconha Tá Entendi Muito bem Então vamos, né Fazer esse trabalho De maconha Começando aí A criminalidade E eu quero Depois eu tenho que arrumar as peças Tenho que falar com o Alô Oi, e aí, senhor Ô, tô te ligando O celular Desculpa aí Tá ocupado? Mais ou menos O que que foi? O que que tava É, eu tô de caminhoneiro aqui, rapaz Achei um emprego bom, hein Ah, é? Arrumou alguma coisa pra... Eu tô aqui na atividade Serviço de entrega Entrega? É E aí, tá compensando? Vamos ver Primeiro serviço agora Aí, vê Mas entrega de que, mano? Ah? Como que falou? Entrega de que? Os produtos aí Eu não sei também Tá na caixa Ah, tu foi pro caminho Que eu falei, tá É, então Aí a gente marca pra tomar Uma cervejinha aí, ô Com certeza Ah, beleza, então Beleza Me liga aí mais tarde Que a gente vai Tá bom, mais tarde A gente liga Valeu É o Sam Eu vou trazer ele pra vida do crime também Vocês vão ver Porque já tá propício, né? Porque já tá Já era a trombadinha Lá de carro Pra virar Traficante não custa Ó, o Tricajô daqui Ah, meu filho Ué, tu veio pra cá também? O senhor é meio lento, hein, meu filho A gente vai andando daqui, ô? Pode entrar de carro Não, 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 não Eu vou pegar Se eu pegar o seu Lá de carro Você me passa Tudo bem, rapaz Eu vou Eu vou pegar Eu lembro Acertei Passa a identidade Pra mim Fazer um favor Pronto Ah, tá certo aí 9, 13, 31, 10 Ué, ele é que tava Essa aqui eu notei Ah, eu liguei nesse negócio aí Caiu num programa de televisão, rapaz Pô, ficou estranho Tá certo aí Tranquilo, tranquilo Pode guardar aí, meu filho Beleza Deixa o oitão aí, ó É só subir reto Pode ir com o carro lá, viu Não tem antigo acanhado, não Tomara que não enrosca no chão Não, não, tranquilo Só tinha aguento Não tem baguidão baixo Valeu Aqui tá a fazendinha dos produtos Aí, ó Olha os produtos aí Vamos lá Tá bom E como é que eu faço Pra pegar a maconha Ah, viu Apareceu aqui Coletar Caraca, irado Tô pegando a maconha aqui Tô com 26 canábis Agora o meu inventário tá cheio Beleza Muito bem Pegamos aqui a maconha Agora vamos entregar Eu tenho que fazer o que? Sabe o que? Malhar Preciso malhar Pra Poder carregar mais maconha Então vamos voltar Pra Loi Santos Vamos entregar Loi Santos não Desculpa, São Paulo Que a gente tá aqui A gente tá na Zona Leste, né Lec, o meu saltinho Aguenta muito, mané E ó, o combustível Aguenta também Ele faz boa Quilometragem Boa quilometragem Por litro E lá Abriu O que aconteceu? Rapaz Nossa Eu entrei Laboratório de maconha Caraca, era aqui mesmo Eu nem sei o que eu fiz Devo ter apertado com o botão Caramba Tá, e agora? Ah, processar maconha Olha só que Ué Uma folha de cannabis Mais 50 15 maconha Ah, tá Então eu Dá um monte de Dá um monte de opção aqui Uma folha de cannabis Dá um monte de maconha Esse é o negócio Processando Aí, recebi Recebi 15 maconha Beleza Então, caramba Pouquinha maconha Dá muito Vou entregar essa aqui Eu quero ver o dinheiro que eu vou ganhar Nossa, quase que a gente se bateu aqui Vamos vender a maconha E terminar essa missão Quero ver quanto é que eu vou ganhar De dinheiro nesse esquema aqui Entregar ali Para os vagabundos Fazer as festinhas aí Com as maconhas Vamos lá Pô, tomara que dê um dinheiro bom, mané Porque é mó É mó rolezão fazer isso aqui Senão o trincaxão Vai ter que abrir a carteira mais ali Porque eu não tô afim De ficar ganhando minha reca não Arriscando aqui, né Tipo, pô Perigoso, né Vamos lá Olha o José Droguinha aí Olha o José Droguinha aí Que eu vim fazer a entrega E fazer a entrega Eu preciso de a Droguinha aí São eles mesmo Vamos lá Vamos entregar Vai Recebeu o dinheiro Sujo 480 Só 480? Vai ter que entregar Mais maconha Tá Vamos entregar Mais maconha aqui É tudo para as festinhas De gente rica As maconhas Vocês estão vendo, né O que é 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 que é